Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo, mais um conteúdo aqui no canal Três Pontos, patrocinado pela nossa querida KTO, aposta aí na melhor casa de apostas do Brasil. E vamos falar sobre esse momento complicado que o Atlético vive. Um momento que, cara, pra mim é muito esquisito, velho. Pra mim é muito esquisito, óbvio que tem erro de planejamento, óbvio que tem erro de algumas decisões por parte da diretoria, óbvio que tem alguns erros técnicos, óbvio que tem alguns erros vindo do elenco, mas de maneira geral assim é muito esquisito. Eu acho que a vala que tentam botar o Atlético talvez seja, assim, não vou falar exagerada, mas ela é sufocante, sabe? E tentar pensar em como sair dessa vala eu acho muito difícil. O momento do Atlético é um momento difícil. Cara, olha os caminhos que a gente pode seguir. Segue com um treinador inexperiente, que não vem conseguindo os resultados, mas conseguiu dar um bom padrão de jogo pra equipe. E a tendência é que em algum momento a equipe, ela responda, mas ao mesmo tempo, esse treinador, ele vem sendo extremamente pressionado, sabe? E acaba criando um clima ruim, porque pouca gente acredita e tem todo um contexto histórico em relação a esses treinadores jovens. Então, essa falta de crença não é especificamente no Wesley, mas em tudo que cerca o Clube Atlético Paranaense. Você pode ir pro mercado, mas seria um novo recomeço no momento sensível da temporada e você não tem garantia nenhuma pelos nomes que estão no mercado e por quanto o Atlético ele tá disponível a gastar. Então, assim, trocar de treinador nesse momento também não te leva a lugar nenhum. A tendência é essa. Então, assim, o caminho que o Atlético deve seguir, o caminho que o Atlético pelo menos deveria optar, cada um tem a sua resposta ali, mas não tem uma resposta exata. Não tem uma resposta óbvia. É difícil, cara. É bem difícil o caminho que o Atlético ele tem possibilidade de ir. Então, assim, o Atlético claramente ele opta pela manutenção de Wesley Carvalho, o Atlético ele opta pela manutenção de um profissional que já está no Clube e por todo conhecimento de metodologia e tudo mais, eu acredito que essa escolha ela faça sentido pelo menos num primeiro momento, mas óbvio que gera preocupação. Quem não tá preocupado com o centenário do Atlético, se o Atlético vai estar na Libertadores, se o Atlético Vincenzo Adelincani, repórter da Jovem Pan, o Jovem Pan é isso? Enfim, da Tretz. Vamos botar Tretz, né? Que trouxe algumas declarações aqui do Matos e eu acho interessante a gente trazer essas declarações porque acho que mostram muito esse caminho que o Atlético ele tá parecendo confuso. E é difícil, e é difícil. O Atlético ele não tá confuso à toa. O Vincenzo trouxe aqui as declarações do Matos. Entendo a ansiedade do torcedor, a expectativa, mas temos que entender que é um processo e o Atlético ele precisa ser organizado. É muito fácil entender a frustração do torcedor do Atlético em 2023. É muito fácil. Você vem de uma final de Libertadores pra um ano onde o Atlético ele desempenha mal nas Copas, que vinha sendo o caminho que o Atlético tinha pra brigar por título e faz um campeonato brasileiro mediano, é natural que o torcedor ele se sinta frustrado. Pouquíssimos momentos de bom futebol ao longo da temporada, é normal que o torcedor se sinta frustrado. E essa frustração acho que é fácil pra diretoria diagnosticar. Mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que a outra declaração no Matos, ela nos ajuda a entender como a diretoria tem que agir. Se o Atlético perder a sua organização por causa de emoção, de sair contratando a torto direito, pagando os altos salários, o Atlético vai entrar numa vala comum. Não queremos isso. E essa é uma declaração que me acalma o coração. Essa é uma declaração que eu gosto de ler. Porque se o Atlético ele realmente, ele visualiza que ele precisa contratar um profissional, eu acho que ele contrataria. Se ele conseguisse entender que ele pagaria um profissional com capacidade de mudar o patamar da temporada do Atlético, que é abaixo, eu acho que o Atlético ele não se ausentaria na hora de fazer esse investimento. Só que o Atlético ele olha pro mercado dos treinadores e ele entende o óbvio. E o que que é o óbvio nesse momento? Quem for chegar não vai fazer muito diferente de quem já tá aqui. Então esse investimento que se cobra, ele é um investimento muito mais pra atender um momento de revolta, um momento de frustração, um investimento muito mais pro lado emocional do que pro lado racional. E o lado racional, ele tem que ser por parte da diretoria. Eu não quero uma diretoria agindo de maneira extremamente emocional. As decisões, as mais abruptas possíveis, elas precisam vir com calma, com serenidade. Porque não dá pra falar de planejamento. Porque planejamento no Atlético em 2023, ele não existe e eu não vou vender essa mentira pra vocês. Ah, mas o Atlético tinha que se planejar pra isso, o Atlético tinha que se planejar pra aquilo. O Atlético já não se planejou em 2023. O Atlético, ele tá pensando só no próximo passo. E o próximo passo pode ser um passo errôneo, seja mantendo o Wesley ou seja trazendo um próximo treinador, que afeta financeiramente e esportivamente em um dos anos mais importantes da história do clube que é o Centenário. Então repito, é uma decisão muito difícil. É uma decisão muito complexa. O que que a gente vai fazer? A tendência é a manutenção do Wesley. Pelo menos a tendência. O que a gente deveria fazer, aí é um caminho que eu também acho que é a manutenção do Wesley. Mesmo sabendo que muita gente gostaria de um novo técnico. E levando em consideração, investimento que naturalmente deveria ser feito pra trazer um técnico de elite e tudo mais, tá muito claro que ele é fora de cogitação. Então não adianta a gente vender uma ideia pra vocês. Ah, o Atlético tem que trazer o treinador do estudiante. Não é uma possibilidade, pelo menos nesse momento. Eu espero que repensem na mudança de temporada pra que a gente possa ter uma temporada melhor e que a gente possa dar tempo suficiente ao treinador pra que ele possa, pelo menos, gerir um planejamento. Porque hoje o que o Atlético tem é reflexo da falta de planejamento, reflexo das escolhas erradas de quem essa diretoria escolheu pra estar em cargos relevantes, principalmente Luiz Felipe Escolari e Paulo Thur. Nada me tira da cabeça que o fracasso da temporada do Atlético, se vocês quiserem definir assim, começou em Escolari e Paulo Thur. Mas, assim, é um sentimento que a gente precisa sobreviver em 2023. E o que que seria sobreviver? Se classificar pra Libertadores. Vai ser possível se classificar? Eu acho que vai. Mas o Atlético, ele não pode se debater. Quando você tá se afogando, qual é a última coisa que você tem que fazer? Ficar desesperado. E ficar desesperado é sair no mercado gastando dinheiro à rota. É ter calma e tentar respirar. É isso que o Atlético precisa fazer no momento, numa das situações mais complicadas das últimas temporadas. Mas é também pra entender o nível de gestão do clube, principalmente por Alexandre Matos e Mário Celso Petralha. Esse momento é um desafio da diretoria, é um desafio dos jogadores, é um desafio do elenco pra sair dessa situação ou, repito, pelo menos sobreviver. Pra recomeçar tudo em 2024, olhar os erros de 2023 e buscar não repetir. Eu acho que historicamente o Atlético, ele tem esse mérito de não repetir erros. Espero que isso aconteça de verdade na próxima temporada. Mas ainda tem muito 2023. São 16 jogos pra gente estar pelo menos entre os seis primeiros do Campeonato Brasileiro. com os resultados atuais. Vai ficar difícil. O Atlético precisa voltar a ganhar urgentemente. Beleza, pessoal? Tamo junto.